Jesus está aqui sobre nós, sobre nós Todo destino dá seu altar, seu amor Seu Espírito morre, reflito, sua perfeita Mas o que eu tenho, que reflito, seu amor Seu Espírito, seu amor Seu Espírito, seu Espírito, seu amor Seu Espírito, seu amor É o Senhor Poderoso, grande eu sou Eu tirei, virai, que sempre será O reino do mar, em paz e como Sou o Senhor É o Senhor O Teu amor sem ser salvo 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 Os amores de este lugar Que é santo, o Senhor Os amores de este lugar Que é santo, o Senhor 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 Amém.